Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games, então aproveita e já corre no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí jovens, como vocês estão? Eu espero que 100% e hoje é dia da gente falar de jogos que vão chegar não só na geração atual, tá? Como também no Playstation 5 e no Xbox Series X, ou seja, 10 jogos que vão ter acesso ao cross-gen nas próximas gerações, tá galera? E é aquilo né pessoal, é bom a gente entender um pouco sobre isso, pra gente aproveitar mais a geração atual também, e ficar por dentro de quais jogos do PS4 e Xbox One também vão poder ser jogados no Playstation 5 e no Series X. Então sem muita enrolação, vamos nessa, porque o vídeo tá apenas começando. Logo de cara a gente já vai começar falando sobre o jogo de guerra mais esperado da próxima geração de consoles, que por sinal também vai sair na atual geração, tá galera? Caso você tenha um Playstation 4 ou um Xbox One, você vai poder jogar Call of Duty Black Ops Cold War com seu amigo que tenha um Playstation 5 ou um Series X. Se tratando da campanha, dessa vez o jogador vai investigar um espião com envolvimentos nucleares. Além disso, outra novidade do game é que você vai poder escolher se quer ser do sexo feminino, masculino ou não binário, tá galera? Call of Duty Black Ops Cold War será lançado no dia 13 de novembro de 2020. Em seguida temos um dos jogos competitivos mais jogados da atual geração, que também vai fazer parte dos novos consoles em novembro. Rainbow Six Siege terá suporte total ao cross-gen, onde os jogadores poderão se enfrentar em ambas as plataformas. Além do mais, o game promete alguns reparos gráficos e também uma fluidez ainda maior com a disponibilidade dos altos prêmios dos novos consoles. Apesar de Battlefield 6 parecer estar muito distante, pessoal, a DICE já começou a publicar conteúdos do seu próximo jogo em primeira pessoa. O game já está confirmado para chegar no Playstation 5 e no Series X, mas também na geração atual de consoles, apesar de ter ali conteúdos limitados para essa geração atual. Além do mais, sobre gameplays e cenário, a EA continua com seus mistérios, mas imagens recém-divulgadas mostram que o motor gráfico vai deixar o jogo extraordinário como sempre. Sendo o maior quebrador de recordes do mundo gamer, GTA V não poderia ficar ausente da próxima geração de consoles, né galera? É, eu sei que muitos de nós já enjoou do que GTA V pode oferecer, mas pelo menos até que o sexto título chegue, a gente vai aproveitando bastante o universo do mundo aberto mais diversificado já lançado. GTA V já tem para a geração atual, tá pessoal? E será lançado também para Playstation 5 e Xbox Series X. Falando em jogos extremamente acessados, temos também Fortnite, que não só faz parte da geração atual, como também será lançado para os próximos consoles e jogado ali entre gerações. Fortnite. Acredito que aqui a maioria já conhece sobre o game, né galera? Mas caso você não saiba, Fortnite é jogado em terceira pessoa e trouxe uma das maiores inovações do modo Battle Royale já feitos. Além disso, o game conta com atualizações frequentes e tem sido a mina de ouro da Epic Games. Desse aqui eu nem preciso falar muito, né pessoal? Afinal de contas, Cyberpunk 2077 é sem dúvidas um dos jogos mais esperados, tanto para a atual como para a próxima geração de consoles. O mundo extraordinário de Night City nos dará infinitas possibilidades, como vasta exploração, uma liberdade incrível de acesso a lugares, grande diversidade de habilidades, armas, trajes e muito mais, hein galera? Cyberpunk 2077 chega no dia 19 de novembro de 2020 para a atual e próxima geração de consoles. E se você quiser ficar antenado sobre tudo do game, eu fiz um vídeo completasso sobre ele, que você pode conferir no card que aparece agora para você. Mistérios sombrios têm acontecido em uma vila em Kena Bridge of Spirits. Jogando em terceira pessoa, você controla a personagem Kena, uma jovem guia espiritual com habilidades mágicas que tem como objetivo salvar essa vila e também ajudar pessoas falecidas a passar do mundo físico para o espiritual. Além disso, o game promete explorar bastante as novas funcionalidades, do novo controle do Playstation 5, além de cenários incríveis e gráficos fantásticos. O game foi adiado para o início de 2021, chegando no Playstation 4, no Playstation 5 e também no PC. Com a promessa de um mundo aberto extraordinário, o legado de Hogwarts finalmente foi revelado, depois algumas especulações rondando a internet, né galera? Aqui o game vai dar aos jogadores o controle absoluto sobre suas próprias experiências com esse RPG jogado em terceira pessoa. Além disso, Hogwarts Legacy promete um vasto mundo aberto com escolhas que vão afetar diretamente a jornada do jogador. Lembrando que o game chegará em 2021 para a atual e próxima geração de consoles também. Logo depois, temos a jornada impressionante de Eloy que, pra nossa alegria, né? Não será lançado só no PS5, tá galera? Mas também no Playstation 4. Caso você não saiba, Horizon Forbidden West vai continuar a jornada de Zero Dawn, onde dessa vez o jogador vai explorar o lado oeste do mapa, que todos dizem ser proibido por diversos motivos. Além disso, o game vai contar com novas máquinas, novos chefes e novas tribos inimigas, além também de novas armas. Horizon Forbidden West chega em 2021 para Playstation 4 e Playstation 5. Não há profundidade que eu não vou explorar. Pra finalizar, a gente não poderia esquecer de Watch Dogs Legend, né galera? Que agora traz um sistema de personalização ainda mais profundo e uma liberdade incrível nas ruas de Londres. Jogando em terceira pessoa, dessa vez o jogo não foca somente em um protagonista, tá pessoal? Mas sim em vários personagens que você vai poder controlar dentro do jogo. Cada um com as suas próprias habilidades e diversas formas de hackear. Watch Dogs Legend será lançado pra próxima geração de consoles, como também pra atual, no dia 29 de outubro de 2020. Produce! Enfim galera, como a gente pôde ver, muitos jogos que vão sair pra próxima geração de consoles também vai ser lançado pra atual, tá galera? Com suporte ao Cross Jam. Lembrando que tem vários outros jogos pra chegar em ambas as gerações, como Assassin's Creed Valhalla, Hitman 3, Spider-Man Miles Morales, Raybon 6 Quarantine, Outro Riders, Warframe, Dirt 5, WRC 9, Dying Light 2, Vampire The Masquerade Bloodlines 2, The Lord of the Rings Golem, The Gunk, Atomic Hurt, Borderlands 3, Call of the Sea, além de vários outros, tá galera? Se você tiver alguma recomendação ou algum jogo que você não viu aqui na lista, eu peço encarecidamente que você deixe aqui embaixo nos comentários pra ajudar a gente a ficar antenado também, beleza? Mas e aí, vocês já estão se preparando pra próxima geração de consoles? Então se prepara que tem muita coisa chegando, hein galera? Se gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like grandioso que ajuda o crescimento e a divulgação do canal também. E se você quiser ficar por dentro de mais listas insanas, é só se inscrever e ativar o sininho pra você sempre ser notificado quando eu trouxer um vídeo novo, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, galera!